Vocês lembram daquele caso, gente, da BMW, foi no começo do ano agora, né? Daqueles jovens que morreram intoxicados lá em Balneário Camboriú. Essas imagens são de arquivo. Quando eles chegaram na terminal rodoviária, estacionário, ficaram durante algumas horas dormindo dentro do carro e depois a perícia, a investigação policial concluiu que eles foram inalando uma fumaça, foram intoxicados porque houve uma alteração mecânica no veículo que provocou a morte dessas pessoas, desses jovens. Por que nós estamos relembrando isso? Porque a Isabela vem agora com mais detalhes, a Mota, de uma situação a princípio semelhante, né, Mota? É de três mulheres, uma adolescente e as outras já de maior idade, que precisaram ser socorridas quando elas estavam dentro de um furgão e alguém estacionou ao lado, percebeu que elas estavam mal, chamou os bombeiros e lá constataram que realmente elas estavam já apresentando o que é? Sintomas de náuseas e até desmaio? É isso, Isabela Mota. Uma ótima noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. É isso mesmo, Zanotto, o caso é muito semelhante. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. As vítimas estavam dentro do furgão quando começaram a passar mal. Assim que o motorista anotou, ele encostou o carro na beira da estrada e ligou pedindo por socorro. Quando os bombeiros chegaram no local, a adolescente de 16 anos já estava inconsciente e as outras duas mulheres com dores pelo corpo, náusea e tontura. Esses sintomas indicam uma intoxicação exógena que é provocada pela exposição a uma substância química. Os bombeiros suspeitam que o problema foi causado pela inalação de monóxido de carbono, porque no local tinha muito cheiro de gasolina e estava forte o odor. Depois de receberem os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade básica de saúde. Isso aconteceu ontem à noite no interior de Matos Costa, que fica a quase 300 quilômetros aqui de Joinville. Como você disse no começo, esse caso lembra muito uma tragédia que aconteceu no começo do ano em Balneário Camboriú. No dia 1º de janeiro, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW. A investigação revelou que a causa das mortes foi asfixia devido à alta concentração de monóxido de carbono. Além disso, foram encontradas várias adulterações no veículo, como modificações no escapamento e um chip de potência que contribuíram para esse problema. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de Matos Costa, assim como o estado de saúde dessas vítimas anoto. E a qualquer momento voltamos com mais atualizações sobre esse caso. É com você. Muito obrigado, Isabela Mota, pelas suas informações aqui no Cidades.